Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão RappiCard. Esse cartão oferece inúmeros benefícios que, sem sombra de dúvidas, valem muito a pena. O primeiro deles é o fato de ser zero anuidade para sempre e ainda oferecer um dos maiores cashback do mercado. Na hora de fazer o cadastro, o cliente pode escolher qual cartão se adequa melhor ao seu perfil. O cartão de variante Gold ou o cartão de variante Infinity, ambos de bandeira Visa. E a novidade é que o RappiBank já começou a aprovar as pessoas que estavam na fila de espera. Muita gente tem recebido a resposta do RappiBank aprovando o cartão, mas muitas pessoas também estão sendo negadas. Continua assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse cartão. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, a empresa de entrega Rappi anunciou que o lançamento do seu cartão de crédito para todas as pessoas está bem próximo. Por enquanto, o cartão está sendo liberado aos poucos e somente para quem se cadastrou na lista de espera. Nomeado RappiCard, o produto será uma das melhores opções do mercado no que diz respeito à função cashback, que é dinheiro de volta. A Rappi informa que o serviço terá 5% de cashback em compras na empresa e 2% de transações realizadas na versão Prime do cartão, que terá anuidade de R$ 89,99 para o cartão Prime. Entretanto, também será disponibilizada a versão sem anuidade, com cashback reduzido, sendo de 3% em compras na Rappi e 1% nas demais transações. Outra diferença entre as versões é que a opção Prime, o cartão será confeccionado em material metalizado, tornando o produto mais elegante. A principal similaridade entre elas está no atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, feito por pessoa e não por robô. As vantagens do cartão Rappi são as seguintes, tá gente? Na verdade, os benefícios que a ferramenta oferecerá aos consumidores são vinculados em sua grande maioria à bandeira Visa, tá bom? Que são elas? Proteção de preço, caso o cliente cobre um produto e o encontre por um preço menor em até 30 dias após a transação, é possível solicitar o reembolso da diferença. Benefícios vai de Visa, com descontos e condições especiais em estabelecimentos de todo o Brasil. Saco emergencial do limite, opção de seguro durante a locação de veículos, garantia estendida na possibilidade de aumentar a garantia do fabricante ou da loja em até 3 anos. Proteção de compra, em produtos que oferecem danos acidentais ou roubo. O prazo é de 180 dias a partir da data da compra. Cartão emergencial em caso de extravio ou roubo. E sala VIP em aeroportos. Muito bom, né gente? Caso você queira ter um cartão RappiCard, primeiramente é preciso entrar no site e entrar na lista de espera. Para isso, basta informar o e-mail e depois aguardar o convite. Depois de receber o convite, o interessado terá de preencher os dados. A etapa exige o preenchimento de um formulário contendo informações sobre o CPF, celular e e-mail, nome e informações acerca da residência. Depois de enviar essas informações, é só aguardar a análise do Rappi. E a novidade, gente, é que muitas pessoas que fizeram a solicitação no lançamento já estão recebendo o e-mail confirmando a aprovação do cartão. Primeiramente, quem fez o cadastro na fila de espera, inserindo o e-mail, recebe também por e-mail a informação para dar continuidade do cadastro. Após fazer esse cadastro, o RappiBank faz análise de crédito que pode ou não aprovar o crédito. No meu caso, depois de preencher o cadastro, uns 20 dias depois recebi a resposta e infelizmente não veio como eu queria. O banco informou por e-mail, dizendo que no momento não era possível liberar um cartão para o meu perfil. Ou seja, toda aquela conversinha comum das empresas quando negam o crédito, na verdade, é uma forma educada de dizer que não te quer como cliente. Mas enfim, vamos ver se no futuro eu consigo ser aprovado nesse cartão. E você, já foi aprovado no RappiCard? De quanto foi seu limite inicial? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo, gente, quem tiver interesse em ter esse cartão, vou deixar o link que vai direcionar direto para o site oficial da RappiBank. Lá você poderá tirar todas as dúvidas e em seguida entrar na lista de espera e também aguardar a resposta do cartão. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.